Fala pessoal, aqui é o PedroCraft e nós vamos começar mais um episódio aí de Lego Senhor dos Anéis, nosso nono episódio. Cara, vai ser bem longo essa série então, né? Então vamos começar já. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo. Não dá pra ver o rosto dele. Ah, isso é um Gandalf. Só que em versão branca, tipo Mago Branco, que eles disseram. Caraca, boa. Não, já que no episódio passado a gente foi, tipo, com eles, então agora nós vamos com eles. Na missão aqui do Hobbit... Vamos ver se dá pra ser Esmigo. Ah não, dá, que pena. Não, eu quero ser eles, tá? Então vamos lá. Caraca, cheio de fogo. Os pântanos dos mortos. Sauron lá em cima lá. Mas acho que ainda não dá pra ir lá. Então vamos começar. Oh! Sauron! Olha, já começamos aí. O esmigo não espera, né? Espera um pouco aí, hein? Eu quero ver o que tem aqui. É, pelo que eu tô vendo aqui, acho que não tem nada. Eu acho que tem por esse caminho que o esmigo deixou, porque senão ali a gente, tipo, cai no pântano, vamos dizer. E ele deixa um fogo ainda. Boa, conseguiu um balde. Vamos lá. Que carcaça é aquela de lado esqueleto? Parece do Megalodon. Mas é grande. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Agora vai botar água ali? Eu não sei pra quê. Pra quê que será que é aquilo ali, né? Ah, tá. Agora eu entendi. Vai pegar água ali e botar ali naquele fogo que tem ali. Ah, mentira que eu buguei. Nossa, eu jurava que eu tinha bugado. Agora vai dar. Ah, ele afunda. Peraí. Ó o esmigo aí, ó. Sempre nos deixando pra trás. Tá. Agora... Ah, não tinha nada a ver e eu pensando que tinha alguma coisa a ver. Tá, então vamos aqui. Sabe como tem que destruir esses esqueletos aí? Acho que não. Senão daria pra interagir com eles. Daí aqui a gente pega água. Acho que com quem eu mais vou jogar agora, tipo, nessa missão, acho que vai ser com o Sam. Que ele, tipo, é o que faz quase tudo, né? Com o balde dado. Acho que com o Frodo, eu não sei. Caraca, tem bastante meda azul pra pegar aqui, hein? Vamos pegar todas. Demora só pra chegar. Ah, dá pra pular? Ah, tá. Não sabia. Agora eu sei. Tá, peraí. Ah. Acho que eu já entendi, já. Boa. Ah, dá pra ir pulando. Nossa. Ah, mentira. Ah, tá. Já entendi, já. Deixa eu ser o Frodo, que ele vai ter que ficar lá em cima aqui, ó. Ah, agora sim. Ah, mas como assim não tem água? Ah, agora sim. Como assim? Como assim? Apagar água, o fogo na água com água. Não faz sentido, né? Ah, boa, amor das azuis. Deixa eu pegar aqui primeiro. Ah, não tem nada aqui. Isso aqui tinha. Espera, Esmigo. Espera só um pouco, por favor. Ah, dá pra ir interagir dentro. Ah, tá, entendi. Agora eu vou ter que voltar aqui tudo de novo. Nossa, que complicado, hein? E ainda vem aqui só pra pegar uma água. Tem bastante água aí, né? Ah, Esmigo, eu vou fazer mais caminho ainda. Ah, não passa aqui. Só isso aqui, ó. Vai cair em cima de mim. O mais engraçado, né? Que, tipo, ele nem bota o balde dentro da água, tipo. Boa. Como assim? Ah, tô achando que não pode ficar por muito tempo. Então, passamos a missão. Tem mais. Acho que tem mais. Bah! Agora a gente se ferrou. Onde é que eu me escondo? Ah, é aqui, ó. Boa. Ah, tá. Já entendi, já. E ali dentro, ó. Tem moeda roxa. Nossa, vai ajudar muito, cara. Ainda bem que esconde, né? Lá tem moeda azul, ó. Vamos ver se aqui atrás não tem. Ah, moeda roxa também. Boa. Espera, por favor. Eu queria ver se... Caraca, mano. Eu tô descobrindo muita coisa, né? Deixa eu ver se não tem mais. Não. Caraca, já tô com 42 mil. Vai, se esconde logo, cara. Boa. Tá, ali tinha coisa ali atrás, moeda. E boa ainda. Tá, acho que era só essas duas aqui que eu me lembro. Eu vou ir pulando aqui, é mais prático. Muita roxa. Boa. 54 mil já. Caraca, esse aqui vai passar pertinho de nós. Talvez aqui não tem moeda, porque... Eu vou investigar tudo, né? É, aparelhamente não tinha nada. Karakamatoi Ah, eu não sabia Já entendi, já Ah, aqui, ó, boa Entendi Tem mais uma parte ainda E eu vou ter que puxar aquele galho ali Não tem nada ali atrás, né Acho que apariamento não tem Espera aí, impressão minha Ou as árvores estão se mexendo lá atrás Acho que não Que isso, mano, que tenso Por que que é isso? Só pra ficar balançando, acho que é Ou não Só se tem alguma coisa ali Eu não sei Ah, entendi Pra que que serve aquilo Entendi, ó Posso balançar ali no outro lado Entendi agora Boa Como é que o dragão não vai nos ver aqui? Acho que agora a gente passa o nível Vamos ver Mas acho que sim Ou não Não, não sei Acho que sim Não, ainda tem mais uma parte Ainda vou ter que quebrar isso Ah, que coisa Vamos Não Não Caraca, foi por pouco, mano Eu tava com o negócio Já e ainda tirei Boa Ah, tem mais uma parte ainda Falei primeiro Eu vou vir aqui, ó Ah, tinha Acho que ele não tem mais pra se esconder Vamos ver Mas eu acho que não Ou tem É É Parece que tem, né Parece que ele moria da roxa Mas acho que é pra se esconder mesmo Ah, não Não tem nada a ver Peraí, deixa eu Nossa Ali tinha uma caixa Nem vi Ah, tá Tem uma caixa aqui, ó Ah, eu sei que ele tava pra pegar Ai, não sabia Corre, mano Corre, mano Nossa, ainda bem que não me matou Boa Nossa, foi por pouco Ah, já tomou na muralha dele, já Ah, já tomou na muralha dele Acho que tem mais uma parte Essas ninjas do Lego ninjaco E a tira Ah, esses caras aí Checkpoint Tá, mas Ah, tá aqui, ó Boa Peraí Vamos explorar Ah, não dá pra explorar tanto Eu sei que dá Não, mas calma aí Peraí Dá pra fazer alguma coisa aqui que eu sei Ah, tá Entendi É pra construir ali, ó Peraí, vou esperar o momento certo Peraí, ó Peraí, ó Boa Agora eu tomo a corda Vai, 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 vai Boa Já foi Vai, só mais esse aí Boa Finalizamos aí os mamutes Caraca, são enormes Caraca, são enormes Caraca, são enormes O que é isso? O que é isso? E aí galera, se vocês gostaram aí deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Falou!